E aí, senhores, senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Build Battle e eu tô aqui com a Bibi Oi, gente, quem é a Bibi? Oi, galera, hoje a gente tá construindo aqui, suavão, né, Bibi? Porque a gente tá livre, leve, solto para o mundo Boa, a Bibi tá de biquíni e eu estou de sunguinha de uva, galera Sim Mano, o que tem que votar aqui, velho? Tem que votar em vulcão Vulcão, vai, como que vota? Com o direito? Como que vota? Já foi, já começou Quem que faz? Warrior, guerreiro? Aham Como que faz um guerreiro, Bibi? Mano, eu não sei, velho Meu Deus, galera, a gente tá construindo aqui livre, leve e solto, tá ligado? Pelados Bibi, tem como você começar a me ajudar a construir, mano? Porque eu não sei construir Somos dois, então, amigão Não, você vai ajudar, eu sei que você sabe Não sei Vai, ajuda aí E, galera, se vocês gostam de Build Battle no canal, deixem um like, que é muito importante mesmo a sua avaliação E também, galera, se inscreve aí no meu canal pra gente chegar a 1.400.000 inscritos Se você for novo, se inscreve aí 1.400.000 inscritos É, mano, eu tô chegando Ô, Bibi, ajuda aqui, tio Calma, calma, eu tô pensando O que é isso? Cabeça Nossa Muito legal Tá, eu vou fazer uma estante de armadura, tá? Porque ele é um guerreiro, entendeu? Aham Então, ele tem que ter armadura Ué, mas como... Ah É o guerreiro Pepo, esse daqui Mas como que eu coloco armadura aqui, Bibi, nesse negócio? Eu não sei Mexer aqui Eu não sei, mano Calma aí, tio Eu não sou bom em construir, eu não jogo esse minigame Eu não sei porque você me chamou pra jogar esse minigame Eu também não sou bom Galera, eu não sei, mano Ah, consegui, entendi Aqui, Bibi, eu sou bom, hein É bom? Eu sou bom Calma, vem aqui Vem aqui, pronto Iuuu Agora a gente tem que pegar aqui de ouro Depois de ferro E a gente faz o... Tipo, o arsenal, tá ligado? Aham Aquele é tipo um Guerreiros Calma, deixa eu vir aqui 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 E aqui Buenas E agora aqui a gente vai colocar de iron Boa Galera, mano, vai ser o melhor guerreiro do mundo E agora aqui de chen Pera Ó, deu certinho, mano Eu sou muito vida louca, né, mano? Calma, deixa eu vir aqui Mano, pelado eu construo muito melhor, Bibi Ah, é? Aham Eu tenho um dom, sabe? De fazer as coisas bem peladas Calma, deixa eu vir aqui Tá bom, se você diz Eu só preciso de uma força Por quê? Pô, fica da hora a minha estante, galera Tá, você tem sword? Não, não tem Merda Tá, mas já sei Eu vou fazer uma coisa muito mais magnífica Ô, Bibi Tá difícil aí, mano? Muito Eu nem quero ver, mano Eu ainda nem vejo, mano Eu ainda nem vi, galera Porque eu nem quero nem ver, mano Meu Deus do céu, velho Peraí Nossa Que que é isso, mano? Tô com medo, Bibi Sério Eu também Meu Deus Tá, deixa eu vir aqui Colocar as coisinhas Pá Tudo mais Pegar as espadas Boa Que é um guerreiro Então ele tem que tá sempre Armado, né? Com a espada e empunho Sim, isso aí, galera Deixa eu vir aqui Aqui E aqui Pronto Ó Estantezinha de armadura E de espada Boa Ficou fera Agora a gente tem que pensar No chão, mano Sim No chão, galera O chão, mano Acho que pode ser Assim, Bibi, ó Ó Ó Ó, louco Ó Ficou sangrento, tá ligado? Aí você coloca um fogo assim, ó Nossa Fica tipo uma arena de PVP, tá ligado? Sim Olha isso, galera O cara é muito Constructors Mano, eu preciso fazer o braço dele, Pedro Nossa, eu não sei construir braço Nem cabeça, nem perna, nem olho Somos dois, então, mano Boa Tá, deixa eu ver aqui Nossa, o que é isso? Isso aqui é a cabeça Hã? Isso aqui é a cabeça Sim Meu Deus O que que isso aqui é? O corpo? Era pra ser E onde coloca o olho dele? Hã? Onde vai ser o olho? Hã... Na cabeça Aí, arrumei o pescoço? Não Não, aqui é a gola da cabeça Nossa, que merda, Bibi Como que... Onde eu vou fazer o olho, Bibi? Eu não sei fazer o olho Qual lado? Na cabeça Tá, mas filha Tem dois lados Você é a cabeça, ó Clica na estrela do Nether Hã? Aí procura as cabeças Não tem cabeça, Bibi Ah, não Tem não Mano, você tá louca Tem que botar o olho aqui Peraí Vai Ó, Bibi, galera De biquíni Tá estreando É, galera A Bibi tá pegando vários novinhos com esse biquíni Devo Vai, Bibi Ajuda aí Olha aqui, galera Tô tentando, mano Nova moda do verão Tio Andar com negócio de fruta aqui, ó Pum Vai, Bibi Cadê? Mano, eu não sei usar isso Faz o olho normal Calma aí Que eu vou conseguir Você vai ver Nossa, eu vou fazer por enquanto Nossa, ela fez torta a cabeça Pera Achei Então vai Cadê? Nossa Ó Ó Ó E sim Calma aí Não sei como eu vou fazer Faltou a língua A boca Vamos aí Jesus Galera, mano Sério Deixa o like nesse vídeo E vocês curtem esses vídeos De Build Battles Tá ligado? Porque é muito engraçado jogar isso aqui, mano Ainda mais quando a gente não sabe construir Ainda mais quando sou eu e o Pedro jogando isso aqui É, velho E a Bibi constrói bem, galera É que ela não quer participar do vídeo Não Verdade, galera Quando a gente não paga Ela fica assim Aham Deixa eu vir aqui Pera Mano, eu não sei o que eu posso fazer nisso daqui, velho Boa Fiz aqui um cercadinho, tá ligado? Uhum Porque, mano Aqui é assim, né A sala do Da construção A sala do Deus, senhor Pedro Aham Vai, Bibi Nossa, assim, ó Calma aí, velho A boca vai ser assim, ó Um saque Ó, ó Ficou muito da hora Meu Deus A boca Sério, a boca ficou da hora Oi, galera Tudo bom? Olha meu peitinho Bibi, ficou muito da hora Sério Sim A minha boca ficou, tipo, a melhor Nossa, que... Ó Ó, que legal Ficou linda Ficou linda, sua boca O cabelo... Ô, faz o cabelo dele Como que faz o cabelo? Marrom Lã marrom Eu não sei construir marrom Tá careca Faz o boné Não sei fazer boné Boné, calma Boné Vai acabar 40 segundos Você não vai conseguir fazer 40 segundos Vou sim Se você conseguir Você merece o Oscar Obrigada De melhor Constructor De biquíni Fashion Moda Week Vai Pode me ajudar, por favor? Eu não sei fazer boné Não Nossa, galera Que feio Nossa, viu? Já era? Perdemos? Culpa sua, sério A menina mais retornada É o guerreiro de boné Aê Ó, ficou chave, hein, tio Não, precisa ser um capacete Mano, tá parecendo o resendinho isso aí, mano Tá parecendo o meu, velho Nossa, tá igualzinho Só faltou ser loiro WTF Ai, meu Deus Ai, vai começar a votação Para de construir, Jesus Para de construir Beleza Ficou muito ruim Nossa Vou dar super pupa Demorou A gente vai ganhar, galera Não importa como Ah Legendary Fala no chat Legendary Legendary Epic Legendary Super pupa Nossa, ó Parece você, Bibi Nossa, você ficou muito ruim Bibi, sabia que a gente tem chance de tomar ban, né? O quê? Porque a gente tá jogando pelado Sério? Sério, tem risco Eu não É, eu também não tô pelado Não tô mostrando nada Mas tem chance, sabia, né? Mano, todos eu tô dando super pupa Galera, porque eu nunca ganhei isso aqui na minha vida Eu quero ganhar, tá ligado? Mano, eu também, velho Eu nunca ganhei isso aqui na minha vida, velho Mano Sério, se eu ganhar isso aqui, galera Mano, juro Eu vou ficar muito feliz Nossa, mas os caras fazem umas construções também bem da hora, mano É, mano Isso aqui ficou no top Ó, isso aqui ficou da hora, ó O que vale, galera Não é o voto, tá ligado? O que vale é eu falar que ficou bom O que vale é a intenção, mano É, então Ó, isso aqui Nossa, uma galinha lutadora Caraca, uma galinha Ó, que da hora, mano Ficou tipo Rose Meu Deus, gente Que isso? Ai, que horrível Para Não, para Nossa, ele matou um cachorro Um Gassi Sei lá, que isso WTF? Que isso? Que isso, gente? Ó, ele fez uma espada, tipo, presa aqui, tá ligado? Eu vou pegar a espada Ficou da hora, esse, mano É, ficou da hora Ficou da hora Vou dar um pup Tá, deixa eu ver aqui Ó Ó A galera vai ficar mó puta Porque eu tô dando super pup em tudo, mano Tá bem Nossa, galera Desculpa, mas eu quero ganhar Ainda vou lá e não ganho Eu também Nossa, sério Mano, eu perdi muito feio, sério Tem cada construção da hora aqui Que dá até inveja, mano Olha isso Mano, a gente é muito ruim Acabei de tirar as contas Né, velho Nunca mais na minha vida jogo isso aqui, juro Galera Que vergonha Ó Ficamos em 12, décimo segundo E ficamos em décimo segundo Mesmo dando super pup em todos Ó Não, mas esse ganha é piada Que esse não foi o melhor Não mesmo Não foi o melhor Esse aqui não foi o melhor Teve compra de voto, galera Mas, pessoal Vamos terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final Se vocês gostaram, deixa o like Que é muito importante Bibi Estou indo no seu lobby Calma, fica aí que até você Oi, tudo bom? Galera Deixa um like Pra ter mais build battle aí no canal Jogamos pelados aqui, né Porque vocês podem ver Não deu muito certo É, não deu muito certo, galera Deixa um like mesmo Se inscreve no canal da Bibi Tá na descrição Se inscreve no meu canal Pra gente chegar a 1.400.000 inscritos Estou postando 3 vídeos aí por dia 1.67 da noite E 9 da noite Ok? Esse vídeo leve na brincadeira Leve na zoeira Tá nada sério, beleza? É nóis E segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Jampage do canal Tem uma perspectiva do canal pra Android Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Dá um tchau, bebê Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau